O gaspacho é um prato típico dessa região da Andaluzia, que é uma região quente da Espanha, tórrida. Então todos os ingredientes refletem o calor dessa terra. Por isso que esse é um prato que tem que ter refrescância. Então os ingredientes que estão aqui, dá uma olhadinha. O tomate, é o tomate doce, maduro, tem que ser muito maduro esse tomate. O tomatinho cereja, a pimenta, o orégano, o cominho, o pepino, o pimentão, o alho. Mais mediterrâneo que o alho, não existe. Então pessoal, refrescância é o nome desse prato. Por isso é uma sopa fria.